Olá, galerinha do oitavo ano! E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando e estudando. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Minha gente, quando vocês forem estudar, vocês colocam o seu material no local, legal, na mesa, coloque o livro, coloque o caderno, tudo certinho, celular para assistir a aula, tudo aí certinho, um local adequado, não fiquem deitados na cama não, porque senão vocês não vão aprender, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, agora eu vou colocar. Então, para você que vem chegando aí, né? Para você que não me conhece ainda, eu sou professora de Geografia, sou a sua professora de Geografia, meu nome é Isana, tudo bem? Então, espero que vocês estejam acompanhando tudinho direitinho. Então, nossa aula de hoje é aula de revisão. Olha que maravilha, aula de revisão. Então, hora de estudar, eu já falei, já dei a dica. A dica é sentar, sentar, colocar seu material aí na mesa, na escrivaninha, local legal para você conseguir acompanhar a aula todinha, para não dormir e não ficar com preguiça, certo? Os professores estão tudo aguardando as atividades. Então, minha gente, bora fazer as atividades. Bora participar da aula, certo? E já, já, tudo isso será resolvido. Já, já, as aulas vão voltar. Na fé de Deus, e essa pandemia vai acabar. Então, nós estamos hoje revisando o capítulo 2 da ordem bipolar à geopolítica atual. Então, após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles se firmaram como os mais poderosos do mundo, tanto economicamente quanto militarmente. Então, ficou aí Estados Unidos e União Soviética. Essas duas potências eram governadas sob sistemas econômicos opostos, que era o quê? O capitalismo e o socialismo. Capitalismo liderado por quem? Alguém lembra? Por Estados Unidos. E socialismo liderado por quem? Por União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que a gente chama de quê? União Soviética. Ok? Então, eles viveram com esses dois blocos econômicos, sempre disputando. Eles têm uma forte influência nas várias nações. Então, essa disputa pela influência sobre as nações ficou conhecida como o quê? E a Guerra Fria, que foram as duas potências, elas se enfrentaram. Só que o enfrentamento deles foi um enfrentamento, disputa ideológica. Então, não teve guerra, não teve conflito de armamento. Então, por isso que é chamado de Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética, eles se conflituaram, só que não foi com armamento. Ok? Então, não existia uma guerra, existia uma disputa ideológica. Beleza? E aí, a Guerra Fria, depois de quase seis anos de batalhas, E aí, nós temos aqui, durante o contexto, no mundo todo, a Segunda Guerra, ela teve o quê? Um saldo de 50 milhões. Não foi a Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial. Um saldo de 50 milhões de mortos, 28 milhões de mutilados. A Segunda Guerra, ela terminou em 1945, com a derrota dos países que formavam um bloco conhecido como Eixo. Quais eram os países que faziam parte desse bloco conhecido como Eixo? Itália, Japão e Alemanha. Japão, no caso, ele foi o último a se render. Então, ele sofreu muitos e muitos ataques nucleares dos Estados Unidos, que lançaram duas bombas atômicas na cidade de Irochina e Nagasaki, que assombrou o mundo. E, até hoje, muitas pessoas, familiares, que sofreram com essas bombas atômicas, que morreu muita gente, e que teve gente que estava grávida, que teve filho depois, e ainda sofrem com essa questão da radiação das bombas nucleares. Vocês imaginem como foi o desastre, essa catástrofe. E aí, o fim, com o fim dessa guerra, países que formavam um bloco aliado, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, vitoriosos, participaram de conferências para reorganizar o espaço europeu de acordo com seus interesses. A conferência de alta, no caso, hipódia, renomeada a sua luteira soviética e alemãs, expandindo as áreas de influência da União Soviética. Estados Unidos, temendo um avanço soviético, lançou o que é a doutrina Tumor, de 1947, com o objetivo de colocar os países da Europa Ocidental sobre sua influência. Assim, teve o início do processo de bipolarização mundial, como o mundo é dividido em dois blocos. E esses dois blocos que eram quais? Blocos o quê? Capitalista e bloco socialista. Então, o bloco do Ocidental era o bloco capitalista, e o bloco oriental era o bloco socialista. E aí vem mesmo esse cenário bem disputado dos blocos econômicos, do capitalismo e do socialismo. Então, os soviéticos, aí eles viviam nesses conflitos ideológicos, e aí cada país, os Estados Unidos, no caso, lideravam o capitalismo, e a União Soviética liderava o socialismo, eles começaram as corridas. E aí vem a corrida espacial, que foi um marco muito importante nessa disputa de capitalismo e socialismo, que os soviéticos, a União Soviética foi a primeira a lançar o satélite, e a enviar uma pessoa a espaço. Enquanto que os estadunidenses, eles organizaram a primeira expedição tripulada e aterrissar a Lua. Então, a corrida espacial tinha finalidade científica e fazia parte da competição pelo desenvolvimento tecnológico militar, mas, sobretudo, era uma maneira de cada bloco fazer propaganda de suas conquistas tecnológicas e seu modo de vida. E aí a gente observa que cada bloco vivia um contexto, eles viviam para buscar essa identificação, eu digo, para assegurar o seu espaço. E aí vocês observam que eles viviam nessa corrida, disputando quem era que ia conseguir fazer coisas que sejam mais interessantes. E além da corrida espacial, durante a Guerra Fria, ocorreu a chamada corrida armamentista, que os Estados Unidos e a União Soviética, elas se esforçaram bastante para produzir esses armamentos, essas bombas nucleares, que nesse momento que eles se preparavam, porque eles viviam uma Guerra Fria, que não era um disputa ideológica, que não tinha armamento, eles não utilizavam nenhum armamento, nem nada, nenhuma bomba, nada. Aí eles começaram essa corrida, a chamada armamentista. Eles começaram a se preparar para uma possível guerra. E aí cada vez mais os países se afundavam, porque quanto mais você gasta em produtos que você não vai usar só para estocar, para se preparar, eles produziam bombas nucleares de maior poder de destruição. Então todo mundo, todos os países, ficavam com medo e acreditavam que em poucos dias poderia acontecer um ataque. E aí, com todo esse investimento, acabou que a União Soviética acabou sendo enfraquecida, porque investiu muito dinheiro e o dinheiro ficou estocado nas bombas. E aí nós temos aqui um exemplo dos países que fazem parte, os países socialistas, os países capitalistas. O que está de verde são os países capitalistas, e o que está de vermelho são os países socialistas. E aí vocês observam que a maior quantidade de países são países capitalistas, a menor quantidade são países socialistas. E aí nós temos esse próximo tema, conflitos e tensões. Os principais motivos dos conflitos e tensões são vários fatores sociais, fatores econômicos, fatores militares, territoriais, religiosos, todos esses conflitos, essas brigas, essas guerras. E aí, no cenário mundial, os países conflituam, várias tensões por questões econômicas, militares, territoriais e religiosas. Geralmente, os países, eles acabam não aceitando as questões religiosas do outro país e acabam representando, acabam acontecendo essas tensões. Certo? Então, os países de economia mais forte, cuja população representa um grande mercado consumidor, com exército bem mais equipado e treinado e com abundância de recursos energéticos, tendem a ter maior influência em decisões que afetam outros países, sobretudo os que têm menos poder político e econômico. E aí nós observamos que quem tem mais dinheiro, certo? Quem tem mais influência, é que vai acabar se sobressaindo, principalmente nessas questões desses conflitos. E aí nós temos questões territoriais, ou outra fonte de conflitos, de conflitos armados, tentar controlar algumas regiões que são estratégicas. Exemplos, regiões estratégicas, são regiões que tenham petróleo, são regiões que tenham alguma riqueza, petróleo, água, mineral, certo? Então, os minérios são de muita, muita, muita influência para conflitos. E aí nós temos o petróleo, o petróleo é utilizado nas grandes indústrias. Hoje o petróleo é uma matéria-prima de forte influência, certo? Porque ele é utilizado no nosso dia a dia, principalmente para as grandes empresas, grandes indústrias, para a produção. E hoje é um meio de quê? De motivação de conflitos, certo? Então, hoje, vários países tentam acordos comerciais para comprar, vender o seu produto, mas nós sabemos que nem todos os países eles respeitam. Eles querem o quê? Comprar de uma forma mais barata. E aí é um dos países que têm esse produto não vai estar vendendo barato, quer vender pelo preço justo. Então, quem só quer ganhar lucro? Não, quer vender pelo preço justo. E aí é um dos que esses países ricos, eles não aceitam esse preço e aí entra nesse conflito e aí acaba invadindo militarmente alguns territórios e acaba querendo essa intervenção econômica só para, na verdade, suprir ali, só absorver as riquezas dos outros países. Rivalidades étnico-religiosas. Revisando na aula passada, vocês sabem que várias e várias religiões, vários países, as pessoas não aceitam a religião do outro, não entendem essa diferença nas etnias, na cultura, as tradições, as línguas, o modo de vida das pessoas, acabam não aceitando, acabam sendo muito intolerantes. Certo? Então, gerando o quê? Conflitos. Gerando conflitos. E aqui nós temos, olha aí, imagina o livro de vocês, nós temos um atentado a bombas ocorrido na Maratona de Boston em 2003 nos Estados Unidos, que deixou três mortos e centenas de feridos. Foi atribuído a dois irmãos tchetinhos. Então, questões religiosas também motivam discórdia entre seguidores de diferentes crenças. Aí aqui, nós temos várias e várias razões. No nosso Brasil, nós temos várias religiões, não é assim? Mas nós respeitamos muito o nosso amigo, nós respeitamos muito as pessoas, podem até não ser nosso amigo, mas se bater na nossa porta de outra religião, a gente recebe, a gente aceita, a gente convence, a gente debate. A gente não vai matar, certo? Mas em outros países, por questões religiosas, questão de não aceitar o pedicão do outro, as tradições daquela religião, o que aquela religião prega, eles acabam conflituando, certo? E aí é muito triste que nós observamos uma grande quantidade de pessoas morrendo por questões religiosas. O papel da ONU. Qual é o papel da ONU? Então, o papel da ONU é promover a manutenção da paz internacional e a segurança em regiões de tensões e conflitos armados. E aí existem várias e várias missões, as chamadas missões de paz. Elas são compostas por exércitos de homens e mulheres que eles são chamados de capacetes azuis. Eles são de diversos países do mundo e eles servem para proporcionar o diálogo e resolver os conflitos por várias por vinhas pacíficas. Então, o papel da ONU não é o que? Manter a paz internacional. E aí ele tem várias e várias pessoas, o seu exército, homens e mulheres, e aí o mais famoso são os capacetes azuis que vai ajudar a manter, vai tentar resolver esses conflitos por vias pacíficas. Vias pacíficas é o que? Conversando numa boa, tentando entender o posicionamento do outro e chegar a uma conclusão. Mas é uma conclusão parceira. Que todo mundo saia bom. Vamos lá. Agora nós temos o quê? A nossa atividade. Atividade aí. Cadê? Vixe, Maria. Já veio, foi a resposta primeiro. perdoem, viu? Mas já está aqui, vou colocar, vou responder com vocês. Então, vocês já sabem que vocês devem copiar a pergunta juntamente com a resposta e no final da aula você vai ter uma questão para você responder em casa, certo? E depois você envia para o seu professor. Terceira questão. Explique a importância da geopolítica para o entendimento dos conflitos mundiais. então a geopolítica ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar a compreender o mundo. Essa compreensão de mundo, as suas mudanças constantes, as relações entre os países. Desse modo o estudo da geopolítica auxilia no entendimento das questões que levam aos conflitos. Permitindo uma compreensão mais ampla de situações que, à primeira vista, podem parecer fatos isolados. Então a geopolítica ela tenta compreender essas mudanças, essas relações entre os países e auxiliar nesse entendimento das questões que levam a esse conflito e tentar resolver. Vamos para a próxima pergunta. Entre as causas de conflitos mundiais podemos destacar o interesse em recursos naturais e energéticos. Diante dessa afirmação responda que recurso energético natural é uma das principais causas de conflito no mundo. Isso é fácil, né? É, o petróleo. O petróleo é um bem muito precioso e muito convençado por todos. Então, por que esse recurso se tornou alvo de disputa? Porque ele é a principal fonte de energia no mundo atual. Certo? Os países com maior desenvolvimento são dependentes desse recurso para manter e ampliar suas atividades produtivas, suas condições econômicas. Dominar reservas estratégicas e garantir o abastecimento da demanda crescente tem fomentado conflitos que envolvem países produtores como consumidores desses produtos. Então, o petróleo hoje é a matéria-prima, é a principal fonte de energia. Como eu falei, hoje o petróleo é utilizado em vários lugares, em grandes indústrias, principalmente para a fonte de energia e matéria-prima também. Então, os países acabam ficando dependentes desse recurso e acabam gerando sendo um alvo de grandes disputas. Vamos para a próxima. Já veio a resposta, repara. Quinta questão, indique três causas de conflitos e tensões entre os pais, mas essa é fácil, rivalidades étnico e religiosas, disputa por recursos naturais de grande valor econômico e disputas territoriais. Está na aula, está a resposta, está na aula, está bem fácil. Vamos para a próxima. Então, leia o trecho, deixa eu tirar aqui essa minha imagem e colocar aqui em cima. Pronto. Leia o trecho a seguir, escreva em seu caderno as alternativas corretas. As religiões moldaram a sociedade e suas visões do mundo desde o início da história. Elas estão intimamente desligadas aos fenômenos de identidade, cultura, civilização. Portanto, além da dimensão espiritual, elas desempenham um papel político e geopolítico da maior importância pacificador ou conflituoso de acordo com o momento e local. Ai, meu Deus. Aconteceu hoje. Perdoe aí, mas foi com a resposta também. Um, a religião desempenha um papel importante no entendimento do cenário de conflitos do mundo. Então, há dois. Por que não há dois? É possível afirmar que todos os conflitos ocorrem por motivos religiosos? Não. Os conflitos podem ser por questões religiosas, por questões territoriais, você já sabe, questões de minérios. Então, não é só por questões religiosas. Três, as religiões não têm importância na construção da identidade dos povos. Com certeza, a religião tem grande importância na construção da identidade dos povos. Então, a três também está errada, e a letra, o número um, a religião desempenha um papel importante no entendimento do cenário de conflitos do mundo. Essa é a resposta correta. Foi ao contrário a resposta. Vamos lá. A gente repetiu várias vezes a mesma questão. Perdoem aí, viu? Então, nós temos aqui questão nove. Perdoem, vamos lá. Questão nove. Leia o texto a seguir. Essa é a questão que vai ficar para casa. Leia o texto a seguir. A existência de um país supõe um território, mas a existência de uma noção nem sempre é acompanhada da posse de um território, nem sempre supõe a existência de um Estado. Pode-se falar, portanto, de territorialidade sem Estado, mas é praticamente impossível nos referirmos a um Estado sem território. Faço um carro de sol aqui, me perdoem aí. Indique em seu caderno o que podemos deduzir das palavras de Milton Santos e Maria Laura Silveira. Então, vocês vão responder agora essa questão e depois, vocês vão mandar todas as questões para o seu professor. Ok? Então, a terceira questão vocês vão mandar. Quarta questão vocês vão mandar. A quinta questão também. A sexta questão é essa, é porque ela se repetiu várias vezes, viu? mas é a sexta questão ainda aí. E aqui, a questão nove. Essa é a que vai ficar para vocês responderem aí em casa. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem em casa, fiquem com Deus que eu acredito que já, já nós iremos voltar, viu, para as nossas aulas na sala de aula. Ok? Vamos lá. Fiquem em casa e estudem. Tchau, tchau! Tchau!